Fúria, Sprout, Sprout, Fúria, Fúria vende, save do safe, drop, Uriate, e ele cazerado! Brasil! Vambora, Fúria, mais um dia de Fúria! Toma, 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 beleza! Opa, só... Que isso? Ah, acabou, já acabou. Que? E a Sprout, Vente, Slacks House, Speed, Marix e Steyr. Toma, calma. Uuuuh... 2x2. Ai! Ai! Beleza! Beleza! Ofero e perco! E aí, galera, beleza? Tá afim de ganhar um carro de luxo ou uma mansão gigante? Então, esse é meu sonho também, mas eu não sei o segredo ainda. Porém, consigo te dar 5 dólares aqui no site Skins Monken para você fazer trocas de skin. Basta entrar no site, utilizar o cupom ARTS e além dos 5 dólares, você também vai ganhar 25% de bônus, caso deposite aqui no site. O site tem variados metros de pagamento e vai ser o lugar onde vai conseguir comprar skins no melhor espesso do mercado. Vou mostrar na prática como é fazer as trocas de skin aqui no site. Adicione o seu trade URL no site, coloque o seu e-mail, selecione o seu skin para trocar, escolha a skin que você deseja pegar e confirme. Corre no seu Steam Guard, aí no celular, aceite a proposta e pronto! Muito fácil, rapaziada! Agora é só aproveitar a skin no jogo e não esqueça, site no primeiro link da descrição, fortalece com o cupom. É nóis! Beleza! Beleza! Hum, que cagada! Bate 4! Tá girando aí, ó, pra rosquinha! Cacerato, bora! Mato primeiro! Nossa, quase que ele mata o segundo! Tá chegando, mas não tá chegando tão rápido aí o backup do safe! O bom B-A é deles! C4 plantada! Ai, meu Deus! Aqui acabou! Aqui acabou! A fúria no primeiro mapa é isso aí mesmo! Beleza! Calma! Ele sabe! Beleza! Ele sabe! Ué, no tempo de vocês, relaxa, galera! Clica! Smoke aí, clica! Ele sabe o que é o Alp! Tá cego! Beleza! Beleza! Vamos tomar um first kill, a Sprout já acelera, velho! Mais uma first kill aí agora! Mas agora eu tô ficando pra acelerar! Você viu, mano? Olha aí! Olha aí! Que isso, Yuri! Ah, que gostoso! Tá gostoso, hein! Depois desse round, voltou a Sprout já! Beleza, Cacerato! Beleza! Os caras já vai guardando aí! 5x2! É o sexto round! Fúria vai empatar! Já a partida 3x3! Cabe 12 aqui, velho! Cabe 12! Beleza, Yuri! Muito geogaster, né, Limas? Não, mas essa aí a gente já tinha... Tinha... A gente já tinha resposta, a gente lembrava disso. Ai! Nossa! Nossa, aí guardou! Aí guardou! Dá na cara dele, Yuri! E se vier pra cima, ele vai tirar mais arma! Porque tá, pô! Um dia... Tá, né? Um dia tá de boa! Mas deixaram em cima do fogão, Apocão! Ah, tá! Então tem que ser um dia mesmo só! Caraca, vocês nem vão colocar na geladeira! Mas tudo bem! Vamos lá! Um dia tá de boa! Nossa! Já morreu uma! Nem vi! E o problema é que não é só arroz! Tem várias coisas, né? Ela bota um milhinho, um ovinho... Pega nada ali, mano! Mete bronca, papai! É, né? Eu como arroz de 10 dias, mano! Então vai, mano! Beleza! 5x3, 1 minuto e 7! Beleza! Porra, tá sem noção de mapa, né, velho? O cara não sabia onde aparecia ele! Porra, vambora, Fury! Fazer aí o 11 logo, ó! Toma! Beleza! 4x4! Vambora! Bem! Bem pá, velho! 4x4, tudo igual! É o forçadão da Sprout pro bombear! Já cai o primeiro, o Arte! Já se reposiciona, KQ! Isso, o Arte! Calma, velho! Calma com a molecada aí, velho! Acerato! Hum! Safe tentando! Dual W, né? Hum! Os caras vão ganhando espaço, né? Começa a plantar, não planta! Acerato pega aqui o safe também! É só o House! Vamos estabilizar, virar o jogo, né? Pela primeira vez aí, ó! Beleza! Sim, aguardar! É, ganha daqui! Uma hora ganha, né? Né? O time não é? Não surpreendeu ninguém, não! É! Que beleza! 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 Chegou até a tropa da Super Fúria aí, velho! Que beleza, velho! e é da tropa da super fúria linha eu não sou a favor de colocar esse super no time tipo boa fúria mais fúria tá demais tá aí fora bichão tira esse super aí pô é fúria mano você tem que parar direito você tá ali você tá simplesmente arrumando o exatamente o galo falou você tá com medo do corpo não pô é fúria que super super é mas você não acha que esse é o melhor fúria que ele é meio que o jogador duque é jogador caro é fundo aqui é um delicioso olha aí que isso faz o ex cacerato ó ó ó ó ó é isso aí porra cacerato aí você foi gastando bala à toa cacerato mas tá bom tá bom valeu 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 tá bom tá bom bora ó a bundinha a bundinha acabou o cacerato conseguiu aqui ó o Yuri se adianta ó ó ai quase o Marix pega o Yuri é 4x3 beleza 3x3 flashinha flashinha smokezinha flashinha beleza droga beleza droga que isso se atirar morreu atirou morreu morreu o defusado porra toma eu ligo velho que aí eu lido né lido tá vendo velho aí eu eu mostro para vocês pessoas tipo é fácil ler quem escreve no chat e quem não escreve no chat da Twitch é muito fácil e aí e aí e aí e aí 3x3 calma e o drop drop segue o drop drop ele fala no chat ele fala bastante coisa beleza beleza safe ah que gostoso olha aí aí ai ó ó ele foi até o final ai cacerato e vai ter operado os dois aí ele atira Hoje eles deveriam estar tomando café e falando, relaxa, é contra brasileiro, só que é contra a fúria, vocês estão fudidos hoje. Vazou Lima, torcedor do plano, hein, velho, que beleza, velho. 4x2. E, velho, aqui é o que eu estava falando, pule minha ontem. Eu estava falando para o Pabucão hoje, aqui é praticamente impossível zicar, velho, ó, 4x1, 4x1, ó, ó, acabou, 11x4, é nóis, porra, porra, é inzicar, velho. Tem que me parabenizar, porra. Eu quero cantar a musiquinha, Gal. Você vai cantar, Tigrão. Relaxa, relaxa, foi só para pegar a info, relaxa, foi só para pegar, começou, começou, ó lá, começou, começou, Eu sou o Deathmatch. Comecei, calma. Ó, está melado. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, valeu, 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 valeu. O problema não matou a bota. Beleza. Pô, os caras estavam com tanto medo, assim. Ah, não, que beleza, boca. Calma, hein. Calma. Valeu, 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 valeu. Apocão, pode ficar. Ai, nossa, ainda deu na cara, velho, velho. Speed, você, speed. Que hora para fazer isso, hein. A gente não ganha primeiro mapa mesmo, velho. Olha aí o speed, ele quer mais ainda, ó, ele quer mais. Ele quer mais, o speed matou quatro, velho, quatro. Eu não quero ver no mundo que o speed... Nossa. Olha lá. Curioso, Curioso, Liminha. Curioso, tá vendo? Oi, e dá para ele ir lá pegar a arma do Curioso. Ai. É duro. Dá, dá, dá. Olha lá, corre lá. Ele não sabe, ele não... Bracinho, o drop está cheio de bracinho também, né. Isso que, pô, quando chegar o cacerato, então... Olha lá. Beleza. Opera a ele, opera a ele, opera a ele. Ah. Isso, opera a ele agora. Beleza. Beleza, cara. Que bem jogado no drop, hein. Que isso, moleque. Lá vem o arte. Vai, peda... Olha, falou, ó, ó, eu dropo aqui. Aí, ó, você faz a molotov para mim. Aí, molotovou. Tem três no bombe B, hein. Três no bombe B. Dá pézinho, dá pézinho para o safe, ó. Ó, ó, ó. Pézinho para o safe. Hum, você está morto. Olha lá, tomou mirando. Tomou mirando. E o safe está ali. Caiu. Calma. Beleza, safe. 4x2. Já estão envolvidos. Já estão... Já estão envolvidos. A pantera já envolveu, ó. Sua vez, cacerato. Sua vez. A C4 é deles lá. São dois jogadores, mas eles estão com a C4. Cacerato joga. 26 segundos. Eles estão envolvidos, cara. Eles são um coelho numa toca. Olha aí, ó. É um coelho... Dois coelhos numa toca. Olha lá. Olha lá. Toma. Toma. Olha lá. Olha lá. Ele vai pro C4 hoje, não. 14 a 9, eles não têm dinheiro. Tem muito cachorro nesse time, velho. Pô, tipo, tem o Watt, porra. Eu gosto muito desse game. O cara para a mira e fala que é meu. Esse speed, ele está de sacanagem, né, velho? Esse speed, ele achou, cara. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. Cara, sabe o que é isso aí, Linhinha? Quando você cai contra um lobby muito mais forte, não dá jogo e tu já está atacando. Querendo achar uma graça. É tipo da Romênia, todo mundo. O safe é bonito, velho. Gente bonita fica bonita de qualquer jeito, Linhinha. Tipo, esse rolê, ele machuca muito mais o feio do que o bonito, tá ligado, velho? O safe é capaz de pintar de loiro e ficar mais bonito, velho. Agora, vai tu pintar de loiro, Linhinha. Fica mais bonito também. Pega o set ali. Vamos lá, matou. Calma, é 2x4. Calma, já vira 2x2. Que beleza, mano. Que canalha, né? Olha aí. Olha aí. Aqui acabou. 1x2. 1x2. Traz essa para nós, safe. Relaxa, ele vai dar uma olhada, ó. Ah, deitado pela flecha. 15x10, eles estão só evitando o inevitável. Bombe A. B, o bombe B. Esse bombe, ele tem cara de bombe A. Nossa, que beleza. Olha aí, cara. Nossa. Mas, merda, você tava... Caramba, o cara tava esperto ali, pô. God, mano. Mas olha o drop. Olha o drop. Olha o cacerato. Aqui acabou o primeiro mapa. 3x2. 50 segundos. A C4 tá girando aí com o drop e o cacerato. Eles estão passando. Já vão passando pro bombe B. O bombe B já é nosso. Vai deixando o molotov. O cacerato falou, vem. Vem. Vem, vem que eu atiro. Não vem. Vem que eu atiro, ó. Ó, não vem. Eita. Ué. Calma. 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 Beleza. Toma. Ele joga demais, cara. Pô, lá. Pode cantar, Tigran. Pode cantar. O Superfúria tá demais. Nos trazendo alegria. Tem um ativo. Ainda dá pra ver um pouquinho. Da Fúria hoje, velho. E a partir da manhã é 8 e meia, né? A partir de amanhã, a Fúria joga 8 e meia. Eu acho que sexta e sábado a Fúria joga 8 e meia, velho. Péssimo horário. Caiu o pré-jogo, né? É. Não, mano. É o pré-jogo. É o bagulho da Fórmula 1, né? Fórmula 1 também é cedo. Podia que eu jogar mais tarde. Só faz parte. Sempre tem um rolê, né? Não, mas acho que na janela não. Uma só, uma só, uma só. Uma só. Uma só. Uma só. Uma só. Uma só. Um x2. Plantamos. Tá ótimo. Tá ótimo. Valeu, valeu. 1 a 0. Esse boneco do Yuri é um sabão, viu? Olha, pra ele ter morrido várias vezes, velho. Ficou de boa até, mano. Teve um momento ali que dava. É o momento que não dá. Ela dá o bote certo. Ela espera o seu momento. Dá um, quer outra, Yuri? Eu preciso de uma kill do Yuri. Ele já esparrou todo o caminho. Que speed? Vai, fala do speed. O speed é bom. Pareceu, velho, mesmo. Uma pena. O que você quer dizer? Ah, não. É uma atriz. O que significa? Provavelmente vai morrer um pássaro. Ó. Meu amigo. Caramba. Caramba. Caramba, que festa, né, velho? Arte. Caralho, velho. Porra. Ô, Sprout. Beleza. 3x3. Marix. AEG. Beleza, Arte. Alguém vai trazer essa notícia direitinha pra gente, velho. 2x2. É o Stripe. Nossa, eu tô falando que é o Totem, velho. Eu tô falando, Liminha. Se ficasse no Totem, ganhava. Beleza, Arte. Porra, 3 kills pra ele. As 4, tu já tá... Já tá. Por que Deus? Por que é que esparrou o movimento dele com esses horários? Isso que eu tô curioso, velho. É, então é claro, velho. Eles sabem que foi esse horário. Beleza. Pô, esse beleza, pô. Que maravilha. Foi já 3 kills pro time da Fúria. Caiu o Slacks, o House, o Marix. Eles vão ter que guardar porque eles não têm dinheiro. A Fúria foi punindo ali financeiramente. E aí o Speed tá na decisão se vai, se não vai. 3 Fúria. Tamo chegando. Tamo indo. Tamo chegando. 4x4. É o oitavo round. A tropa da Fúria tá chegando. Uuuh. Dá pra classificar em terceiro com 3 vitórias, não dá? Ou é meio garantido? Dá, Gal. A fanática classificou com 3 vitórias. Normalmente 3 vitórias você classifica, velho. Você classifica, né? Sim. Então, pô, a gente ganhando aqui da Sprout, a gente tem mais duas partidas em que a gente precisa ganhar uma, é isso? Não, são 5 partidas no grupo. São 3 partidas que você precisa ganhar uma. Não é tão garantido assim, né? É, é contra a Super Vitality. O ideal é ganhar de todo mundo. O ideal é ganhar de todo mundo. Contra a Face, né? E contra a Ence. As partidas que vão faltar, né? Face, Ence e Vitality. Mara, isso o cara percebe que é brasileiro. Por isso que... O problema é ser muito fluente, né? É. Apex Copa, lá. Falei inglês muito correto. Ele falou isso pra você, né? Falou. Inclusive, me chamou depois pra treinar o inglês, que ele já ia mudar a line, né? É. Opa, bora treinar o inglês aí, que ano que vem eu vou pra uma line internacional. Eu... Vocês tão falando de inglês, francês, essas coisas? Eu não sei o porquê, mas ontem teve um negócio lá, né? De boas-vindas. E... 4x4. Tamo indo... Ó, a FURIA envolvendo de novo, né? O time da Sprout. E vai finalizar no bombear. O pessoal tá coado, né? Olha aí, ó. É um coelho... É um tatu numa toca ali, ó. Ó. Nossa, Raul. Fazer... Olha. Nossa, olha que covarde, né? É coisa de... Nossa, é tão horroroso, velho. Eu faço isso, é coisa de ruim, pô. Não é? Não, mas aí... Não vai dar tempo. Porra, drop. Não vai dar tempo. Tá bom, tá bom. Eu vou tirar as armas. Meu medo, agora... Ó, isso que eu entendo. Ó o Steyr. Ó o Steyr. Sai daí, rapaz. Mata 5x3, ele entra no bombe. Eu não consigo entender, velho. Esse time é horroroso, mano. O Art Maru, eu tô lá, velho. Maestro, você sabe tudo e mais um pouco. Me fala o que esse Sprout tá fazendo. Não, isso daí eu não entendi também não, velho. Nossa, o cara ainda... O nosso erro é achar que todo mundo que joga profissionalmente tem que ser bom, tá ligado, velho? Bombe. O Peter tá fazendo hora extra, aí já funciona o Cacirato daqui a pouco. Ele morrer e o Clux. É, mas o carcerato não vai morrer não, olha lá, e ninguém vai dar a cara, guardou. Mano, ele tá desesperado, ele tá assim, os cara tá vindo, olha lá, os cara tá vindo, olha o pixel, olha o pixel do Speed. De famas nesse pixel, o que que é isso, mano? Já fica, ó, ó, ó. Ai, 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 meu Deus. Hoje tem, hoje tem, um x2, um x3, um x4. Tá bom, tá bom. O time aí da VP, né? E... Obviar vai dar pra jogar um lobicinho antes, porque aqui acabou. Beleza, Yuri. Beleza, Yuri. Calma, 3x1, oh, pera ele. Calma, não, calma. É o Speed. Ele tem a mira rápida, ele sem, a sense dele, ó. Ah, deu HS ali. Então, calma. Beleza, Fúria. 10x6. 10x6. Não. Não adianta fechar o chat, não. Pode ter umas horinhas de chat fechado. Não, não pode, não pode, não pode. E outra. Gal, tem banho? Não tem banho. Tem pausa pra banho? Não, não. Porque teve gente que quis fazer e falou, galera, vou tomar um banho. Não, não, não. Nem comer na frente do PC também. Caramba, a Fúria é isso aí mesmo, velho. Proibido ser humano. Proibido ser humano. Proibido. A Letty, ela tá numa que ela te mata. A Letty já tá dormindo. Quando eu vou dormir, ela já tá roncando. E quando eu acordo, ela já tá dormindo. Então, ainda tá dormindo. Eu sou velho. Eu durmo 5 horas por dia, velho. A Tati já teve a oportunidade de me matar várias vezes. Ela não me matou, mano. Pra ver se funciona. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu tô tentando ficar a Fúria. E olha o que acontece. Quer tentar, Pocah? Não. Mano. Eu não sei o que acontece, cara. Tem que pegar comida lá. Eu não sei. A Letty falou que ia cozinhar, velho. Ah, então vendeu a cozinhagem. Tá impensível. Tá impensível, né? Pô. Pô, velho. Calma. Calma. Porque às vezes ele tava horroroso. Ele falou, não sou ruim. É que eu bebi. Olha. Eles me ficaram porque eu bebi. Não foi porque eu tava mal, pô. 5x3. 5x4. Ó. Ó. Molotovicinha. Calma. Oxi. Oxi. 2x2. O Arte se enfiou no meio da Smoke. Nossa, velho. Ele é... O Arte ainda... Não sei o que. Mas não era no sentido de... Tudo bem. Já foi. Agora foi, velho. Não tem o que fazer. Não, não é OT não, velho. Eu gostar... Ô, pra ser bem sincero... Com seu amor. Bora, drop. Dá na cara dele. Beleza, drop. Já matou o seco. Aí acabou, porra. Aqui acabou. 5x3. Mandaram o rush B mesmo? Mandaram o rush B ele, minha. Você acredita, velho. Caralho, tem que ser muito cara de pau, né, velho. Caralho. Beleza. Ó, vamos operar o último. Vamos operar. Opera aí, velho. Beleza. Porra, super furia. Brasil. Olha aí, ó. Todo carinho. Que carinho. Isso aí, ó. Super furia, imagens bonitas. O Bernardo... O Bernardo... A... Obrigado.